Boa noite, Porto Alegre! Ai, tô muito feliz de voltar pra cá. Sejam muito bem-vindos à minha turnê Eu Só Queria Ser Normal. A turnê que eu falo que eu só queria ser normal, eu canto que eu só queria ser normal, mas sejamos francos, eu não quero ser normal. Vocês deram muita sorte, tá? Porque esse é o penúltimo show dessa mini turnê, então a gente tá pura alegria, a gente tá tipo assim, yes! Sabe quando passou, o nervosismo, a mão tremendo? Vocês não pegaram essa manoa, essa é a manoa do passado. Espero que vocês se divirtam muito, essa turnê é muito especial porque ela é uma homenagem à minha história, que é também a história de vocês. Vocês se identificaram o suficiente com tudo que eu contei através dos anos nas minhas músicas e por isso vocês estão aqui hoje. Então, então hoje é uma noite especial, tô de olho em vocês, vocês estão todos lindos, tá? Eu fico olhando quem chora no show, eu adoro quem chora, quem chora também é. Eu gosto de lágrimas, eu gosto de drama. Falando em drama, que tal um reggae tão triste? Eu gosto de lágrimas, 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 eu gosto de lá Parece seu jeito, o corpo fala, o corpo mexe, vejo arrepia Eu gosto de ser pra você, parece cedo, mas o corpo fala, eu concordo Quando eu te vejo, minha pele arrepia, e eu já sou tão frio Eu quero o canto da sua boca, fala, todos os seus erros, sua roupa no chão do meu quarto Quando eu te vejo, minha pele arrepia, e senta o que cacetou, minha Maria Quero te ter de novo, quero você, eu não sei dançar, mas com você eu danço Quero te ter de novo, quero você, eu não sei dançar, só com você Tive uma visão em seus olhos com brava, eu quero ver como as almas dele se comportam Eu gosto de ser pra você, parece cedo, mas o corpo fala, eu concordo Quando eu te vejo, minha pele arrepia, e eu já sou tão frio Eu quero o canto da sua boca, fala, todos os seus erros, sua roupa no chão do meu quarto Quando eu te vejo, minha pele arrepia, e senta o que cacetou, minha Maria Quero te ter de novo, quero você, eu não sei dançar, só com você Você Tive uma visão em seus olhos com brava, eu quero ver como as almas dele se comportam Tive uma visão em seus olhos com brava, eu quero ver como as almas dele se comportam Tchau, tchau, tchau